Jesus, seja multiplicado sobre a nossa vida. Convido você a que você abra a sua Bíblia no livro dos Salmos, no Salmo de número 143, versículo de número 8. O tema da nossa mensagem nessa noite é Uma oração, dois pedidos. Uma oração, dois pedidos. Salmo de número 143, versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor, nosso Deus. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Uma oração e dois pedidos. Eu parto do pressuposto, meus amados irmãos, que todo cristão tem a experiência de oração, tem a experiência de orar, de falar com Deus. De reservar um tempo para se quedar diante de Deus e suplicar o Senhor Deus. A esse Deus que é santo, a esse Deus cuja Bíblia ensina que ele se inclina para ouvir a oração do seu povo. É verdade que nessa experiência, alguns talvez oram mais, outros oram menos. Alguns ficam acanhados em orar em determinados ambientes, mas todos, quanto foram alcançados pelo Evangelho, que foram capturados pela mensagem gloriosa do Evangelho, que receberam um novo coração e o Espírito de Deus que habita nele, que clama Abba Pai, já teve ou precisa ter a experiência de poder falar com Deus, de se achegar a Deus e de reconhecer a grandeza de Deus, mas também de que Deus é Pai. É verdade também que, nesta experiência, algumas pessoas são mais diligentes no uso desse bem precioso que Deus nos deu, que é a oração, em momentos mais difíceis da vida. Às vezes as pessoas, mesmo sendo cristãs, mesmo sendo servas de Deus, às vezes lidam com a questão da oração de modo mais relapso. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você, pode acontecer com toda a comunidade. E, de repente, surgem determinadas situações angustiosas, difíceis, e, nesses momentos, não é incomum, pelo contrário, é mais comum nós encontrarmos pessoas, e a nós mesmos, com mais diligência, com mais fervor, diante de Deus, orando ao Senhor Deus, suplicando ao Senhor Deus. Também, sobre a oração, é importante dizer que, à luz da Bíblia, da história do povo de Deus, e, sobretudo, da Bíblia, há vários tipos de oração. Existe oração de contrição, oração de intercessão. No livro dos Salmos, de modo especial, existe, inclusive, oração imprecatória, aquelas orações em que os servos de Deus pediam ao Senhor Deus para fulminar os inimigos, para exterminar os inimigos. Isso não é incomum nós encontrarmos, pelo contrário, nós encontramos, de modo farto, no livro dos Salmos, de modo especial, esse tipo de oração. Existe oração de gratidão, oração de louvor a Deus, oração de adoração, de sorte que nós vemos tudo isso na prática do exercício cristão, de devoção ao Senhor Deus. Sobre oração, nós podemos dizer que é legítimo orar por diversas razões. Nós podemos e devemos orar por nós mesmos. Nós podemos e devemos orar pela nossa família, pelo nosso conje, pelos nossos filhos. Nós podemos e devemos orar, à luz do que a Bíblia ensina, pelas autoridades constituídas, não só aquelas que são constituídas no âmbito da esfera da igreja, mas por todas as autoridades que foram investidas de autoridade de Deus, líderes que foram investidos de autoridade de Deus. Nós devemos orar por elas. Nós devemos orar pela nossa saúde. Nós devemos orar por irmãos quando eles estão enfermos. Nós devemos suplicar o favor de Deus. Nós podemos e devemos orar para que Deus nos conceda discernimento quanto à escolha da nossa vocação, da nossa profissão. Às vezes, os nossos filhos crescem e são instruídos, passam pelo ensino médio e chega o momento de fazer a prova, no nosso caso, no Brasil, a prova do Enem, e eles ficam indecisos, eles ficam confusos. Existe uma pressão social, uma pressão na escola, uma pressão na família, uma pressão até mesmo na igreja e nós precisamos orar por eles e eles precisam também descobrir este caminho da oração para suplicar ao Senhor, para que tenham discernimento, para que enxerguem o que Deus tem reservado a eles para que eles não se encontrem e não enveredem por nenhum caminho que pode ser uma grande cilada para eles. nós podemos orar pelos nossos negócios. Não há problema algum em orar pelos nossos negócios para que Deus nos abençoe, para que sejamos prósperos, para que tenhamos a bênção de Deus sobre os nossos negócios, as nossas tratativas. Nós devemos orar e precisamos orar pelo avanço do Evangelho, para que a igreja seja despertada, para que o nosso coração seja inflamado. Nós podemos orar por essas coisas e tantas outras coisas. Nós podemos orar. Incessantemente. A Bíblia diz que nós precisamos orar sem cessar. E um dos textos que mais traz essa ideia da oração perseverante, dentre muitos outros, é a oração que o Senhor Jesus conta sobre a perseverança da oração que o Senhor Jesus conta sobre essa necessidade, sobre essa prática, a partir da oração, da parábola, que é contada em Lucas, no capítulo 1, versículo de 1 a 18, de Lucas. E nesse texto que nós lemos, nós vemos, e vamos perceber, não só nesse texto, mas em toda a vida de Davi, que Davi era um servo de Deus dedicado à oração. Ele era um homem de oração. Davi não era um homem só de batalhas, só de guerras, não. Davi era um homem que amava estar na presença de Deus. Davi entendia a importância de se quedar na presença de Deus, de buscar ao Senhor Deus, para ouvir a voz de Deus, para entender e receber o conselho de Deus. Davi era um exímio servo de Deus que se ajoelhava, que queria e almejava receber da parte de Deus instruções, mas, sobretudo, era um homem que tinha um desejo na alma para ouvir as coisas de Deus. E nesta oração que nós lemos, este salmo inteiro é uma oração. Mas escolhi apenas este versículo dentro deste contexto, deste salmo, para partilhar com vocês, porque entendo que aqui há duas verdades que são instrutivas, que são preciosas na nossa dinâmica, na nossa prática, que nós precisamos também ter este mesmo desejo da alma e orar como um salmista, olhar para o exemplo dele e ter as mesmas aspirações que o salmista tinha a saber. Nós precisamos que é dar diante de Deus e falar, Deus, eu quero ouvir da tua graça, eu preciso ouvir da tua graça, faz-me ouvir da tua graça pela manhã, Senhor. Mas nós precisamos também se, por um lado, existe esse anseio, essa constatação da necessidade que o salmista evidencia por meio da oração, eu preciso, eu desejo ouvir da graça de Deus, Deus me faz ouvir pela manhã da tua graça. Existe também a necessidade e o desejo de que Deus faça ele perceber no caminho que ele deve andar, mostra-me, Senhor, mostra-me o caminho por onde eu devo andar. então, é tendo em vista essas instruções de que este homem almeja receber da parte de Deus, almeja ouvir a voz de Deus, é que nós, então, vamos extrair essas lições desse texto. Uma oração e dois pedidos. É uma oração, mas que tem esses desdobramentos que podem ser percebidos em dois pedidos, quando ele, então, por meio dessa súplica ao Senhor, contempla esse aspecto da audição e também da visão. Da visão. Então, vamos ao primeiro pedido. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça. A gente percebe aqui nesta súplica, nós percebemos nessa súplica do salmista Davi que esse desejo e também a necessidade dele mostra de quem ele quer ouvir. mostra o que ele quer ouvir, mostra quando ele quer ouvir e mostra por que ele quer ouvir. Este homem é um homem que faz parte da relação pactual com o Senhor. Quando ele traz essa expressão pois em ti confio, isso é um termo peculiar que mostra, que faz alusão de uma pessoa que está num relacionamento pactual com Deus. Só esse tipo de pessoa pode perceber a necessidade e pode almejar desejar ouvir essa verdade gloriosa que trata-se da graça de Deus. Então, ao mesmo tempo que ele destaca e fala da fonte de quem vem, essa graça que ele quer ouvir, ele fala também quando ele quer ouvir é logo cedo. Eu preciso, eu desejo ouvir logo cedo. Pela manhã, Deus, faz-me ouvir da tua graça, faz-me ouvir da tua graça. Mas antes de prosseguirmos, meus irmãos, muito embora nós já tenhamos uma boa definição, uma concisa definição do que seja graça, é importante sempre trazer novamente a nossa memória, rememorar isso, para a gente ter ainda de modo mais apurado as aspirações deste homem, para que as nossas aspirações também, mesmo diante deste leque amplo que nós podemos orar, por esses vários motivos que já mencionei, mas aqui é uma nobreza por meio deste exemplo que nós devemos nos agarrar a este exemplo, a esta atitude, a esta ação deste irmão nosso. Então, é importante definir de uma forma bem concisa, nós costumamos dizer que graça é favor e merecido. Então, vai pensando nisso, no que este homem gostaria, ou este homem almejava ouvir de Deus. Eu costumo dizer aos meus filhos que graça, dentro desta definição concisa, costumo dizer o seguinte, que graça é todo aquele pacote daquelas coisas que Deus nos dá, que Deus nos concede, sem que nós tenhamos nenhum mérito, nós não merecemos absolutamente nada. Isto é uma definição de um modo mais amplo. Mas eu gosto de uma definição de um teólogo chamado William Barclay, que diz o seguinte, que graça é beleza em movimento. Graça é beleza em movimento. E o meu professor de teologia sistemática, Reverendo Ludgero, ele costumava dizer o seguinte, se apropriando deste conceito de William Barclay, dizendo o seguinte, que graça em movimento, e aí ele trazia e fazia a gente imaginar a seguinte cena. E talvez você já tenha visto ou já ouviu o que eu vou contar que o Reverendo Ludgero trazia para a gente para falar do que era beleza ou do que é beleza em movimento. Ele dizia o seguinte, que às vezes ocorre que numa rodinha de meninas, de moças, e elas conversando sobre a possibilidade de um pretendente, de uma possibilidade de um namoro, então elas, nas brincadeiras, elas falam assim, fulana, fulano de tal, bem que é um partido ideal para você. Só que o camarada não é muito chegado à beleza. E então as meninas comentam umas para as outras, nem se fosse o último homem da Terra. O sujeito tem uma orelhazinha meio escabanada, não é chegado à beleza. Mas, de repente, ele, aquele moço, ele se aproxima e ele é gentil, ele tem doçura na palavra. E, quando ele fala, ele cativa, ele atrai. E aí o reverendo Lugero dizia, além disso, desse homem ser esse cavalheiro, ele é um homem crente, ele teme a Deus, ele anda com Deus. E aquela moça, então, que havia dito para as suas colegas, nem se esse fosse o último homem da Terra, ela começa a se interessar, e ela começa a ser atraída, e ela é capturada. E, daqui a um tempo, eles comparecem ao gabinete pastoral falando, pastor, nós vamos ficar noivos. Nós conversamos com os nossos pais, nossos pais sinalizaram positivamente, aceitaram, concordaram, e nós, então, entendemos que está chegando o nosso momento de ficarmos noivos. Nós queremos casar, e isso redunda, e acontece, então, a cerimônia de casamento, e ali, então, é constituída uma relação saudável de uma família nova que surgem, ou que surgem. E aí, o reverendo de Gero dizia, graça é beleza em movimento, meus irmãos, porque, a princípio, o homem não quer nada com Deus, o homem não tem interesse em Deus, o homem é arredio, é desobediente, tem um coração endurecido, ele é inimigo de Deus. mas Deus, que, até então, para este ser humano, era tão distante, que não fazia nenhuma diferença, muito embora, ele, tantas vezes, tendo os seus traços de religiosidade, Deus, então, vem com a sua voz de amor, e captura o coração, e convence a mente, e aquele homem arredio se rende, homem e mulher, se curva diante de Deus, e é alcançado pela graça de Deus, é atraído pela graça de Deus, e é transformado pela graça de Deus, e ele, que estava distante, agora quer estar mais perto de Deus, percebe que não faz sentido viver longe de Deus, pelo contrário, quanto mais, mais, da presença de Deus, é por isso, meus irmãos, isto posto, faz com que nós entendamos um pouquinho melhor, porque este homem, se queda diante de Deus, e fala assim, faz-me ouvir, pela manhã, da tua graça, porque ele foi capturado, porque ele foi atraído, porque ele foi trazido para perto de Deus, porque a partir dessa ação, que foi empreendida pelo próprio Deus, ele quer mais, ele deseja mais, e quanto mais ele recebe, mais ele percebe, que ele tem necessidade de ouvir mais da graça de Deus, Deus, ah, eu quero ouvir, da graça de Deus, todas as manhãs, na verdade, eu não só quero ouvir, eu preciso ouvir, meus irmãos, eu sou um pecador, o pecado, sempre está à porta, sempre está diante de mim, ele me assedia tenazmente, e eu preciso ouvir essa graça, dessa graça, que não desiste de mim, dessa graça, que me alcançou como eu estava, que me fez, eu compreender, o quão valoroso eu sou para Deus, a ponto de Deus, não desistir de mim, graça, para o apóstolo Paulo, nas suas cartas, ela vai muito além de uma questão conceitual, graça, para o apóstolo Paulo, tem a ver com a pessoa de Jesus, escrevendo a sua carta a Tito, ele diz, por quanto a graça de Deus se manifestou salvadoramente a todos os homens, ele não está falando de conceito, ele está falando de Jesus que veio, ou quem sabe, pensando na linguagem de João, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Deus, Pai, é a graça de Deus que vem, é a graça de Deus que alcança, é a graça de Deus que redime, que atrai, que nos traz perdão, que nos traz deleite, que traz cura para a nossa alma enferma, é por isso que esse homem se achega diante de Deus, e dentre os vários pedidos que ele faz a Deus, ele fala, Deus, faz-me ouvir pela manhã da tua graça, faz-me ouvir, Senhor, pela manhã da tua graça, a Bíblia diz o seguinte, que onde abundou o pecado, superabundou a graça, se você analisar e olhar para a carta do apóstolo Paulo, no capítulo 2, quando ele vem fazendo uma descrição de como nós estávamos, de como estavam aqueles irmãos para os quais ele estava escrevendo, e do que que aconteceu quando Paulo diz o seguinte, que estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, ele vos deu vida, e Paulo passa a fazer uma descrição mostrando que aquelas pessoas, e também nós que fazemos parte desta família da fé, que eles estavam subjugados por conta da carne, por conta do mundo, por conta do Espírito que atua nos filhos da desobediência, e Paulo vai mostrando o quão escravo nós éramos, e depois Paulo diz o seguinte, mas Deus sendo rico, mas por causa do amor de Deus, sendo ele rico em misericórdia, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, ele nos deu vida, e aí Paulo vem e fala de graça, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, para que não se bata no peito e fale, olha aí Deus, se eu vi o que eu fiz, se eu vi como eu vivi, se eu vi as minhas obras, o quão boas elas eram, isso para Deus não tem valor nenhum, a menos que são realizadas em Cristo Jesus de um coração que foi regenerado, quando eu digo não tem valor, não tem valor para a salvação, Paulo portanto, quando fala da graça traz esse leque e aponta para o Senhor Jesus, e aqui está o nosso irmão Davi buscando a Deus e falando Deus faz-me ouvir pela manhã da tua graça, esta oração portanto meus irmãos, ela vem e ela tem um elemento que revela uma necessidade, uma necessidade, nós vamos orar sim, nós vamos proceder, nós vamos enveredar pelo caminho que Davi enveredou à medida que você constata que você tem necessidade de ouvir outra vez, de ouvir novamente e de ouvir tantas outras vezes, sabe por quê? porque algumas vezes você percebe o quão fraco você é, porque algumas vezes você percebe que você falha e falha feio, porque você vai perceber e isso ficará mais evidente, é quando você devia fazer o que você devia fazer e você não consegue fazer, e você tropeça, e você entristece a Deus, e você não cumpre o que Deus exige na lei dele, e você então nessa hora você entra em desespero, o que fazer nessa hora é voltar e se fala Deus, faz-me ouvir de novo da tua graça e faz-me ouvir pela manhã Deus, porque as vezes nosso coração, meus amados irmãos, está dilacerado, moído, porque somos vencidos, porque somos abatidos, e nesta hora, nada mais restaurador, nada mais que possa trazer refrigério, além de ouvir da graça, ah, eu preciso ouvir da graça, eu tenho necessidade de ouvir da graça de Deus, porque eu sou um pecador, eu sou um pecador, mas este homem, ele compreende que nesta dimensão de necessidade, ele traz a ideia, o que nós precisamos aprender com dele, então, busca a Deus, pedindo para que Deus faça isso, o que está aqui é mostrando, meus irmãos, além da necessidade, a incapacidade humana, isso vem para descortinar a incapacidade humana, porque ele tem ouvidos, Deus deu a ele, deu a todos nós essas conchas acústicas, mas o pecado e a poluição do pecado tantas vezes nos impede, deixa os nossos ouvidos como que obstruídos, impedidos de ouvir a boa nova de que tanto necessitamos, se por um lado existe essa constatação dessa necessidade, deste homem que é diligente, é porque ele reconhece que existe a incapacidade por si mesmo, ouvir essa mensagem celestial que tem fonte em Deus, porque às vezes nossos ouvidos estão obstruídos, impedidos, não é uma capacidade minha de ouvir e de compreender, porque o pecado afetou-me, eu necessito, mas eu preciso dessa diligência, dessa ação que é graciosa, bondosa de Deus, para que ele me faça ouvir, é ele quem tem poder para fazer com que eu ouça o que eu tanto necessito ouvir, quantas vezes a gente escuta a história de pessoas que já tinha escutado e escutado e tantas vezes ouviu e ouviu, mas um dia Deus tirou os tampões dos ouvidos e ela então ouviu e agora ouviu de uma maneira diferente, aquilo calou no coração, aquilo penetrou não só nos ouvidos, mas foi até a alma e quão profundo aquilo foi, e quão bom aquilo foi, e quão restaurador foi aquilo que foi ouvido porque trata-se da graça de Deus, portanto nós vemos aqui este homem mostrando essa necessidade e ao mesmo tempo mostrando a sua incapacidade, faz-me, só Deus pode fazer-me ouvir o que eu preciso ouvir, mas este homem também nesta oração revela o seu desejo, a sua alma quer mais, a sua alma tem fome disso, desta verdade gloriosa de Deus, e aqui meus irmãos o que nós percebemos é que desejar ouvir a graça de Deus tem a ver com a relação de que nós queremos ouvir na verdade sobre o amor de Deus, porque não tem como falar da graça de Deus sem falar do amor de Deus, não tem como falar do amor de Deus sem falar de Jesus, porque Jesus é a maior expressão do amor de Deus, ah pastor, mas como é que é isso, como é que o senhor vê isso no Antigo Testamento, como é que o senhor vê isso nesse texto, ora meus irmãos, a fé que os nossos irmãos da Antiga Dispensação tinham, era uma fé no mesmo Messias, eles não tinham ainda a manifestação plena histórica do Filho de Deus, mas todos os símbolos, todos os tipos que faziam alusão a Cristo era mensagem da graça que eles ouviam, todos os ritos que eles viam do sacrifício dos cordeiros, dos animais que eram levados no templo para derramar o sangue, o sangue dos animais inocentes que assumiam e que eram substitutos dos pecadores, era manifestação da graça que eles viam e ouviam e que faziam alusão àquele que haveria de vir, desejar ouvir a graça é desejar ouvir acerca do amor incondicional de Deus, que é manifesto no Filho, que é a expressão máxima deste amor de Deus que não desistiu de nós, pelo contrário, entregou o seu único Filho por nós para que fôssemos redimidos, para que fôssemos salvos da ira eterna, faz-me ouvir pela manhã na tua graça, pois em ti confio, eu necessito e eu desejo, eu necessito e tenho, estou incapacitado de por mim mesmo ouvir, faz-me ouvir Deus, é o Senhor quem me faz ouvir, é o Senhor quem nos faz ouvir da graça de Deus, não tem nada mais alentador do que ouvir a graça de Deus, não tem nada que possa trazer mais esperança para o coração pecador do que a graça de Deus, não tem nada mais sublime do que ouvir sobre o Filho de Deus, o Filho bendito de Deus, Jesus Cristo, não tem nada mais gracioso do que ouvir o eco da voz de Deus dizendo porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho nigento para que todo o que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna, isso é alentador, não ouvir a graça de Deus, pode deixar uma pessoa sem vigor, pode deixar uma pessoa atrofiada, uma pessoa desanimada, uma pessoa cabisbaixa, rendida ao seu próprio pecado, mas ouvir a graça de Deus é algo que nos ergue, que nos levanta da condição que tantas vezes nos encontramos porque traz esperança e alento para o coração. Eu exemplifico isso com dois exemplos, uma vez o rei Davi, depois que havia sido tombado no campo de guerra, Saul, seus filhos, seus soldados, e depois de muito tempo então Davi fala assim, existe alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele, não é bondade de Davi, não é bondade de Deus, Davi está no exercício do seu ofício como rei e sacerdote, a bondade que ele está para dar e que ele se propõe a dar não é dele, Davi não é bom, é bondade de Deus, entenda isso dentro da esfera messiânica, aí alguém chega para Davi e fala assim, Davi existe sim, existe aí um aleijado, um filho de Jônatas, Mephibossete, que vive em Lodebar, Lodebar significa lugar sem vida, lugar estéreo, e qual é a história de Mephibossete? É que quando o seu avô morreu e o seu pai e seus tios, alguns dos seus tios, ele então, a ama dele, a babaca que cuidava dele saiu num desespero só, porque dentro daquele contexto, quando o rei morria, então era para preservar alguém da dinastia e ela, nesse intento sabedora de que poderia alguém que pudesse pleitear o trono, passaria a espada e mataria todos os possíveis herdeiros, ela então foge com o menino, ele tem cinco anos, ele é um bebê e ele cai do seu colo e fica aleijado dos dois pés e passa a viver no anonimato, escondido, amedrontado lá em Lodebar. E aí Davi manda trazê-lo, Davi manda trazer o aleijado, porque o aleijado não pode por si mesmo vir onde Davi tem. Não é assim que a graça faz? Não é assim que a graça irresistível vai e alcança o aleijado, aquele que não está interessado, aquele que está escondido para trazê-lo para perto para receber a bondade? E aí Mefibossete é arrastado e vem ele para a pé do rei. Ele sabe, ele conhece, ele tem aqueles elementos do contexto histórico, das práticas naquele contexto e ele vem amedrontado. E aquele homem, ele deprecia a si mesmo, ele fala assim, quem é este cão para que o rei, meu senhor, o use de bondade? Veja só, um homem que se distancia, que não passa a viver mais no convívio, que fica amedrontado, perde a dimensão de quem ele realmente é, ser criado em mais de Deus. Ele se vê como um cão, mas quando ele chega diante do rei, uma das primeiras palavras do rei é não temas, não temas, Mefibossete. Ele tem medo de morrer, ele se deprecia, ele não se vê na condição e se vê como imerecedor da bondade que está para receber. mas o que ele escuta são palavras de graça que faz com que ele compreenda o verdadeiro valor que ele tem. E Davi diz para ele assim, Mefibossete, encurtando a história, a partir de hoje você vai comer na mesa comigo, Mefibossete. Um sujeito cheio de traumas, um sujeito cheio de traumas, amedrontado, vivendo distante das pessoas, escondido, agora vai comer na mesa do rei como príncipe. Agora vai gozar de um privilégio que ele, por muitos anos, não teve. Por quê? Porque ele ouviu palavras de graça. Ele é inserido num contexto de comunhão onde se assentam os príncipes do rei e juntamente com o rei come do melhor. ouvir da graça é perceber o valor que nós temos, que nós somos acolhidos e que a toalha da mesa de Deus, da graça de Deus, cobre as nossas feiuras. As nossas mazelas, os nossos defeitos são cobertos por conta do manto de Jesus. E então somos inseridos nesse ambiente de graça, de comunhão. Porque não somos mais excluídos. faz-me ouvir pela manhã da tua graça, Senhor. Mas uma mensagem também que tem essa conotação de boa nova que cura, a que eu gostaria de ler com vocês está no Gênesis, no capítulo 45, que fala de um tempo que Jacó fica traumatizado, doente da alma por conta daquela mensagem fabricada pelos seus próprios filhos, de que José tinha morrido. Aquele homem fica doente, aquele homem perde o vigor. E, de repente, depois de muitos anos, Deus usa a crise para reconciliar aqueles irmãos, para curar aquela família. E então, diz aqui o texto do Gênesis, do capítulo 45, vou ler a partir do 25, e diz assim, então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, Jacó, seu pai, e lhe disseram, José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isso, o coração lhe ficou como que sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, veja aí, meus irmãos, grife isso na sua Bíblia, reviveu-se-lhe o Espírito. O que este homem está recebendo dentro desse contexto de uma esfera de família é uma boa notícia. E a boa notícia vem para trazer novamente vida para este homem, diz a Bíblia, que reviveu-lhe o Espírito. Agora, fazendo analogia, irmãos, quando nós escutamos da graça de Deus, o espírito doente, enfermo, recebe novamente saúde de Deus. porque, diante de tantas tragédias, diante de tantas coisas que nós ouvimos, de tantos ruídos, de tantas vozes do dia a dia, nada melhor e mais sublime, extraordinário e eficaz do que a graça para nos curar. Quanta gente, gente que ama a Deus, mas que não está isenta, poupada, protegida de ouvir tantas coisas que vêm para nos adoecer que são apanhadas por vozes que atingem. E o que pode reverter isso, irmãos? A graça. Ouvir e começar logo cedo, começar logo o dia ouvindo sobre a graça de Deus, dando-me a compreensão de quem eu sou em Cristo Jesus, pode me proteger de muitas desgraças que eu ouvirei durante o dia, de muitas palavras duras que podem surgir para me magoar, para me atingir, porque eu sei quem eu sou em Cristo, Deus já falou, quem eu sou em Cristo não é o que as pessoas dizem que eu sou, nem o que eu penso que sou, mas o que Deus diz quem eu sou é o que importa e portanto eu quero ouvir e portanto eu preciso ouvir, faz-me ouvir, Senhor, pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Eu já ouvi, eu quero ouvir de novo, eu preciso ouvir novamente. mas eu gostaria de então caminhar para destacar a segunda, falar da graça é algo empolgante, já se foram aí uns 30, 40 minutos. Faz-me ouvir, Senhor, da tua graça. Só a tia graça que disse graça, que só disse amém ali, porque ela compreende muito bem isso nessa dimensão da graça. ela é agraciada. Mas esse homem tem uma segunda necessidade, um segundo desejo. Mostra-me o caminho por onde eu devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Meus irmãos, na nossa caminhada, na nossa caminhada, não é incomum tantas vezes nós ficarmos confusos e por conta dessa confusão que surge da falta de definição, da falta de discernimento, da falta de compreensão, pode ocorrer de que, em algum momento, a gente enverede por um caminho que não seja aquele que Deus quer que andemos. Você certamente já conhece alguma história, ou talvez você mesmo tenha história para contar que, em determinado tempo, por não buscar a Deus para tentar entender o que Deus tinha, que onde era para você andar, o que era para você fazer, você se viu num caminho de armadilha, escorregadio, perigoso, te levou para distante de Deus e que trouxe consequências para a sua vida, porque você não atentou para esse aspecto da necessidade, porque você não evidenciou o desejo de estar e de compreender qual caminho você deve andar. Mostra-me o caminho. Isso se aplica nessa jornada, nessa peregrinação, nessa dinâmica da vida em que, às vezes, nós nos encontramos, como que, metaforicamente falando, numa espécie de encruzilhadas em que ficamos indecisos, sem saber para onde ir, devo ir para a direita, devo ir para a esquerda, sigo em frente, paro, volto, recuo. E, por não perceber qual era o caminho a ser seguido, a coisa foi trágica e pode ser trágica. Por isso, é importante adotarmos essa postura deste homem de Deus que quer conhecer o caminho no qual ele deve andar. Mostra-me. Mostra-me. E aqui, meus irmãos, a gente vê novamente este homem evidenciando a sua necessidade, a sua incapacidade de, por si mesmo, enxergar o caminho. Como que, precisando da parte de Deus, uma direção precisa, específica, mostra-me, Deus, o caminho por onde eu devo andar. Nessa caminhada, nós padecemos de uma miopia espiritual. Quem aqui tem esse problema sabe, talvez fique mais preciso. Porque, às vezes, a gente não enxerga com precisão. Eu estava fazendo uma viagem com minha esposa de Vitória para uma cidade de Minas Gerais e eu pensei assim, eu posso sair às 16 horas, porque, saindo às 16 horas, às 18 horas estarei, chegarei no destino. E aí minha esposa falou, não, nós estamos saindo tarde. Tem muitos caminhões nessa estrada. Tem muitos caminhões. Falei, não, vai dar certo. Mas, dito e feito, quem não escuta o conselho da mulher acaba tendo que pagar depois o preço. E saímos. E aí a coisa não andou mesmo. Muitos caminhões com granitos, naquela região nossa tem muita extração de granito, de mármore. E a viagem foi atrasando. Então, às 18 horas, eu estava chegando na cidade de Colatina. Eu estava indo em direção a Resplendor, quem é de Minas Gerais, talvez conheça essa região. E eu, além disso, esqueci, além de não dar ouvido o que minha esposa tinha dito, esqueci o óculos. Então, de Colatina para lá, 18 horas, já ficou escuro e a coisa, então, ficou embaraçosa. Eu tive que diminuir, já tinha que diminuir porque ela ia falando do meu lado, aqui é 60, aqui é 60, aqui é 60. Essas coisas, os homens aí, os casados sabem, essa benção de ter a esposa do lado que vai ali nos ajudando. E eu tive que contar com a boa visão dela naquele contexto. Mas eu tive que contar com uma outra coisa boa que nós deparamos naquelas estradas, que era uma estrada bem sinalizada. Então, se por um lado ela, com a boa visão, ela ia me falando, não, aquela placa ali está dizendo que agora a gente tem que virar para a esquerda, para a direita, seguir em frente, falta tantos quilômetros. Porque a estrada estava sinalizada e tinha a boa visão dela. Nós precisamos da parte de Deus, nos quedarmos diante de Deus para nós encontrarmos e percebermos as placas de sinalizações na nossa caminhada para nós para nós não errarmos o caminho. Nós não podemos, meus irmãos e minhas irmãs, enveredarmos pelos caminhos dos atalhos. Os caminhos dos atalhos são perigosos, ainda que, em alguns momentos, pareça que a viagem vai ser encurtada, que você vai ganhar tempo. Não vai ganhar se você entrar num caminho que não é o caminho que Deus quer. pelo contrário, você poderá ter uma vida embaraçada e impedir de avançar bem. Talvez você veio aqui nessa noite e você precisa fazer escolhas, você precisa tomar decisões. e talvez você esteja inclinado a tomar decisões ou talvez até tenha tomado as decisões com base nos seus próprios pressupostos, naquilo que você avaliou, naquilo que você sentiu. Não segue assim, avalie. Tenha um pouco mais de paciência e busque da parte de Deus para compreender melhor. Não. Porque o Senhor Jesus o Filho de Deus, aquele que disse ser a verdade e o caminho, aquele por meio de quem ninguém chega ao Pai, por meio dele o Senhor Deus haverá de nos dar boa instrução, bom conselho. O Espírito de Deus haverá de clarear nossa mente, a nossa visão, nos dando discernimento preciso, objetivo de como nós devemos caminhar e em qual caminho nós devemos andar. E aqui eu quero dizer a você jovem, a você rapaz, moço e moça, a você filho, adolescente, Deus pode fazer as coisas, fazer com que você compreenda as coisas de modo preciso, de modo extraordinário, mas moço e moça, Deus faz isso também de modo ordinário, escute o que os seus pais falam para vocês, quando tiver para tomar decisões, ouçam os seus pais, porque os pais são instrumentos ordinários da parte de Deus, são autoridades constituídas para nos ajudar a andar no caminho que Deus tem para andarmos. Ouçam os líderes da igreja, ouçam os seus presbíteros, ouçam os diáconos, ouçam aquelas pessoas que andam com Deus, porque pode ser que elas sejam e certamente serão instrumentos da parte de Deus para você enxergar, para Deus te mostrar o caminho que você deve andar. Não queira seguir baseado nos seus próprios sentimentos. Deseje, reconheça a necessidade que você tem de ouvir e de ver. Você reconhece como salmista que você tem necessidade de ouvir da graça todo dia, toda manhã? você reconhece que você, a semelhança do salmista e está latente em seu coração e se deseja, oh Deus, faz-me ouvir, eu preciso ouvir, eu quero ouvir, faz-me ouvir de novo, faz-me ouvir novamente, faz-me ouvir logo cedo, logo pela manhã, Deus, faz-me ouvir. Você reconhece que você tem uma miopia espiritual e que algumas vezes você andou em caminhos que você não devia andar, que você fez escolhas que não devia fazer e que isso foi danoso? Você está disposto a todos os dias se quer dar diante de Deus e falar, Deus, me mostra o caminho, hoje eu tenho coisas, decisões para tomar, tenho caminhos para trilhar e eu não quero andar no meu próprio caminho, eu quero andar no caminho que o Senhor quer que eu ande. eu convido você a se colocar de pé para buscarmos juntos a face de Deus em oração. Quero convidar para essa oração